Radamante Lost Canvas na tela, isso quer dizer que eu já fiz aquela live lá no meu canal de live, se vocês quiserem ver a live completa, eu joguei mais ou menos uma hora e meia com ele, tá? E com Death Tool também, joguei um pouquinho mais Death Tool que vai ser a próxima análise, vai sair amanhã aí pra vocês, então fica ligado, tá ligado? É dois vídeos por dia. Então, estamos começando o vídeo agora, gente, esse vídeo vai ser dedicado ao Radamante, tem coisas boas, ele me surpreendeu positivamente em alguns aspectos, negativamente em outros aspectos, eu vou falar com vocês o que eu achei dele nesse vídeo, né? Pelo menos as minhas primeiras impressões, tem algumas coisas que tem que ser analisada mais com o tempo, com mais gameplays, pra avaliar várias situações de estratégias que eu vou citar aqui pontualmente pra vocês, beleza? Vou mostrar aqui também uma gameplay pra vocês, uma replay, mostrando ele imitando também, mas como já tem uma live de mais de 10 lutas com ele, vai ter vários gameplays na live pra quem quiser ver, conferir mais gameplays dele aí também. Nesse vídeo também, eu vi que pode ter ajustes das alterações de upskill que eu sugeri pra vocês, tá certo? E vou dar o meu veredito também, ele comparado aos melhores atacantes hoje do jogo também, né? Se ele vai ficar bem ranqueado ou não, mas eu pretendo fazer um vídeo dedicado só sobre isso, né? Avaliando mais ele aos atacantes, o que ele tem de diferencial, tá certo? Mas aí, no finalzinho do vídeo, eu pretendo agora dar um resumão do que que ele é capaz e das suas habilidades. Lembrando que eu já tenho um vídeo explicando cada habilidade, então, se ficar alguma dúvida no vídeo que eu vou resumir aqui pra vocês, dá uma colada lá. E também referente aos upskill, o que que ganha do level 1, level 3 e level 5 também. Eu não vou ficar detalhando sobre upskill aqui no vídeo, porque a gente já tem um vídeo aí com mais detalhamento. Caso fique alguma dúvida, dá uma colada nesses vídeos que vai enriquecer muito mais aí o Radamanx pra vocês, caso vocês não tenham visto, tá certo? Então, vamos lá. Radamanx aqui na tela. Eles mudaram o visual. Tá estiloso, tá bonito, né? Ele não tá com aquela cor clara, parecendo o Verônica, né? Ele tá com a paleta de cores... É mais clara, né? Que a gente vê aqui os dois Radamanx. Os Radamanx da série clássica, eles são mais escuros. E eles mudaram pra ter uma sapura diferente da série Lost Canvas, mais claro. Mas não ficou tão claro, igual foi o Verônica, que realmente tava muito mais embranquecido do que essa daqui, que só tá mais um tom roxo com cinza claro. Eu gostei demais e aqui ele lembra também o Radamanx Tony Hawk, né? Que a skin do Radamanx Tony Hawk, ele tá sem um capacete. Então lembra, assim, um pouquinho do Radamanx como seria sem um capacete. Mas tá legal, mas eu confesso que o Elmo do Radamanx é bem estiloso, né? Que cara é estiloso também no Radamanx Lost Canvas. Mas enfim, mas pra dar uma diferenciada, tá bem legal. Parece que é realmente um personagem um pouquinho diferente. A asa tá muito diferente, né? A paleta de cores tá diferente. A cabeça, por não ter o Elmo, tá também bem diferente. Então eles parecem personagens parecidos, mas não tão iguais. Eu vejo eles mais diferentes do que um Muses e um Orfeu, né? E um Sukiyo. Os três parecem muito mais. Então vamos lá. Falando aqui sobre o Radamanx, vou dar o resumão das habilidades dele agora. Ele trabalha com dois Buffs que ele auto-aplica, que é a camada de Vigilância, que ele vai aumentar o dano dele. Quanto mais camada de Vigilância, ele ganha 3% de bônus de dano pra cada camada. Cada camada pode ir até 20, beleza? E ele também, quando ele tiver acima de 10 camadas de Vigilância, ele ganha o duplo turno. Sendo que se ele tiver, ele ganha camadas com seu ataque básico também, até 5. Se ele tiver, por exemplo, 6, se eu der ataque básico, ele vai ficar com 11 e eu ganho o duplo turno, beleza? Só que pra ele ganhar o duplo turno, ele vai perder metade das camadas. Então se eu fiquei com 11, eu não sei se a renda vai pra mais ou pra baixo. Vou dar um exemplo pra baixo. Fiquei com 11, perdi 6 camadas, vou ficar com 5. E aí ele vai ganhar o duplo turno, ou seja, ele perdeu o bônus de dano, ok? Deu pra entender aí, essa parte aí das camadas. E outro detalhe também, ele tem o sangue divino. O sangue divino, ele ganha... Não, continuando aqui na camada de Vigilância. Ele ganha com ataque básico e toda vez com aliado atacar ativamente. Então, aonde você ativou, o hipnose ativou os seus efeitos, ele não ganha, beleza? Tem que ser um ataque ofensivo. É um cano de gêmeos, por exemplo. É o Shun-MM dando ataque básico. É o Shun-Ur, os anos que um, os que dois, né? Esses efeitos que atacam o inimigo, beleza. Ele ganha uma camada extra também. Porém, na prática, você não quer colocar tanto personagem que dão ataque. Tá? Você sempre vai colocar personagens que colocam... Vai ter efeitos que suporte, muitas vezes. Então, dificilmente ele vai ter duplo turno na rodada 1. Mas na rodada 2 em diante, é raríssimo ele não ter um duplo turno. Você contando com ataque básico, ele vai ter um duplo turno quase sempre aí na segunda rodada em diante, desde que esteja bem upado. Tá certo? Então, seria isso as formas dele ganhar camada. Com ataque básico, toda vez com aliado atacar, desde que ele tenha mais de 40% da vida. Tá certo? Então, e ele ganha buff de dano que vai aumentando e diminuindo conforme a quantidade de camada. Referente ao sangue divino, né? Que é a sua segunda camada. O sangue divino serve para aumentar a resistência a dano duplo dele, né? Tanto físico quanto cósmico. Ele ganha também 3% no level máximo. Tá aqui os up skills também, né? Pra vocês verem. Dá pra ter até 20 camadas. Ele ganha camada com ataque básico. A Sasha conta, beleza. Deu contra-ataque, somou camadas aí pra ele. E aqui, a partir de 10, ele já fica ativado o revive. Então, quando ele tiver com mais de 10 camadas, ele levar um hit kill. Ele vai reviver com 30% no level máximo, né? De vida. E seria isso. E ele vai perder todas as camadas. Ao contrário da vigilância, que ele perde metade das camadas, que ele vai zerar. E pra ele ganhar camada também, além desse efeito, é quando o inimigo te atacar. Quando o Radaman tiver com menos de 70% da vida. E aí já vem o BOzinho. Por quê? É muito difícil os inimigos... Você ficar com 70% da vida. Normalmente você tá usando o Corandeiro, né? Ou você vai querer proteger ele com o Xion. Então, ele vai ficar com o Xion e com o Xion. Se você conseguir aplicar o Shield. Quando ele tiver com menos de 70% da vida. Ó, OP. Olha a trabalheira que isso pode dar. Então, ah, temos o Shura. Temos o Tarnatus. Cara, você vai tá curando com o Seus, com o Hypnos. Então, sua vida sempre vai tá lá. Muito no talho. Então, não é interessante contar com o Sangue Divino pelos inimigos. Você vai contar mais com o Ataque Básico. Porque ele ganha de 2 a 5 selos, dependendo do level. E realmente, eu vi que é muito importante ele ter um level alto aqui do Sangue Divino. Principalmente pra ele ganhar o duplo turno, tá galera? Então, a partir da rodada 2. Nossa, vamos lá. Level 4. Tô com 6, 7, 8 camadas. 9 camadas do Ataque Básico. E ainda dou um duplo turno pra ele também. Isso aí é interessante pra você potencializar. Não pra ter o duplo turno. Mas pra gerar o... Como é que fala? A Vigilância. A Vigilância não, o Sangue Divino. Porque... Ah, ele vai dar Ataque Básico. Não vai fazer muita diferença. Ataque Básico. Dependendo se o cara tá com a proteção do Chukura. Então, você vai querer dar Ataque Básico pra gerar a Vigilância. Pra ele garantir aí o Revive. Então, você dá o Ataque Básico na Roda da 1. Beleza? E na Roda da 2, você dá o Ataque Básico se você estiver vivo, né? Se estiver ainda. Na Roda da 3, pelo menos, ele já tem aí o seu Revive garantido. É legal ter um Revive. Ele não vai Revive várias vezes, assim. Como na teoria, parece que ele vai Reviver. Ele Revive bem pontualmente mesmo. Às vezes, é uma vez na luta. Acho que... Tem nenhuma luta que ele Reviveu duas vezes. Pra vocês terem ideia. Porque, sei lá, tá na Roda da 3, sabe? Todo mundo já falecendo. E tal, saca? Então, fica muito difícil. Ele ter dois Revive, porque ele vai Reviver com pouca vida. Então, só se você tiver alguma proteção, assim. E como ele Revive com pouca vida... Ah, tem um Tarnat explodiu. Europol. Ah, veio o Shura. Iniciou a outra Rodada. Tá atacando a Excalibur. Saca? Então... É difícil. Ah, tem um Cano. Reviveu e tomou mais uma bolotada do Cano na cara. Sabe? O Cano Reviveu. Ele continua atacando. Porque o Cano é roubado, né? Ele para de atacar pro inimigo Reviver. Pra ele continuar atacando. Isso aí é muito top do Cano de Gêmeos. Ele é um dos poucos que fazem isso. Você quer Reviver? Tá bom. Vou gastar meus ataques. Gastar as coisas aqui não. Revive que você vai continuar tomando. Então, o dano do Cano é bem otimizado nessa situação também. Mas é legal ter o Revive. Afinal de contas, ele tá atacando mais os danos do Cano, né? E... Ah! Ternatus... Deu... O Alonio mandou espada lá nele. Pô! O Alonio vai ter que mandar outra espada pra eliminar o... 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 Radamantes. Outro detalhe. Revive. Continua ainda com o ataque automático. O legal... É que se ele der dois ataques automáticos e tiver no level 5. Ele já aplica o Revive dele de novo. Aí o inimigo vai ter que gastar mais o Revive nele. Isso aí é legal também. Então, nessa situação, ele Revive às vezes duas vezes. Com baixo PV. E aí, naquela rodada inteira, ele vai arrancar o restante do PV do inimigo também. Tá certo? Então, o Revive. Ele é um pouquinho pior do que a gente imagina em gameplay. Tá certo? Ainda mais porque você não pode usar a Revive. Ou deu ataque básico ou duplo turno. Pelo menos você poderia usar a sua segunda skill. Que não dá. Então, infelizmente é isso. Ok. E referente ao último skill, o que eu achei dela? É uma skill que, assim, quando ele Revive, ele ganha o bônus de dano. E quando ele ganha duplo turno, ele ganha o bônus de dano. E aí eu comecei a usar a Felina. Ataque básico. E a segunda skill, né? Com bônus da Felina. Com 50%. Que é maior que Víbora, né? Que é 40%. Só que o que eu percebi em alguma determinada situação. E tem vezes que vai chegar na vez do Radamantes. Ele vai estar lá com 16 camadas de vigilância. Sei lá. 10 do sangue divino. E ele ganha um hit extra para cada camada. Ele pode ter até 40 camadas, né? Então, nesse exemplo. 16 mais 10. 26. Ele vai ter 5. 6. 6. 6 links extras. Né? Dele utilizando essa skill 2 aqui. Às vezes, eu senti a impressão que ele usando a skill 2 dele primeiro, antes dele ganhar duplo turno, melhor. Isso aí tem que analisar mais. Ou tem que ver mais situações. Tem que verificar tipos de cosmos. Também igual a Felina. Só vai ativar na próxima skill. Então, tem esse lance também. Mas eu senti a impressão que... Porque assim. No primeiro ataque dele, na rodada. Ele não vai ter o bônus do dano extra do segundo turno. Mas ele vai ter o bônus dos ataques extra pela quantidade de camadas. Porque quando ele dá o segundo turno, ele vai ter o bônus de dano. Ok. Mas ele vai perder camadas. E aí, ele vai perder rix. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar. Qual que é a melhor situação para usar skill 2? No momento, ainda não consegui. Não fiz os testes ainda. Mas é uma coisa que a gente vai analisar. E vamos ver como os top Jamiel também vão jogar com ele. Né? Semana que vem no lendário. Ver se eles vão estar usando sempre a skill 2. Na roda da 1. Na ação 1 ou na ação 2 dele. Lembrando que ele pode usar duas skill 2 também. Mas como eu falei para vocês. Ter necessidade de ataque básico. Pelo menos para ativar o revive. E para ele ficar também com mais tanker na luta. Porque ele é um personagem de papel. Você precisa usar o ataque básico. Para ele buffar a redução de dano que ele vai ter. Então, ficou nisso. Referente a Cosmo. Eu pensei na víbora depois. Para ter o bônus sempre de 40%. Mas aí, eu não usei a víbora. Eu usei o Quimera. Porque como ele é um personagem de duplo turno. O Quimera combina demais com o personagem de duplo turno. Então, quanto mais ataque eu dou. Mais bônus de Quimera e de crítico. De ataque físico e crítico. Eu vou ter. O Quimera ficou bem legal. Ele é um personagem super lento. Aqui no... No... Como é que fala? Onde é isso aqui? O Duelos Sagrados. Ele fica mais lento. Ele ficou mais lento que o Milo Divino aqui. Ele tem uma velocidade de B. Não uma velocidade de C. Mas aqui no Duelos Sagrados. Colocaram ele com velocidade D. De horrível. Então, ele está com uma velocidade bem ruim. É legal para ele. Para ele receber os buffs dos aliados. Tá certo? Eu tentei até fazer uma build aqui com o Milo Divino. Mas ficou bem zoado. Com o Milo Divino. Porque olha só. Eu usei Sasha. Não gera vigilância. Eu usei Oitseus. Eu usei Shun. Usei a Athena. Aí no final era só o Milo que gerava vigilância. Não, não ficou legal. Não ficou legal. Então, isso aí é paia na parte dele. Artemis também é paia. Eu tirei o time da Artemis aqui. Que é o time da F2. Mas, Artemis também ficou meio paia. Porque não dá para ele ter duplo turno assim. Ter que ser 5 ações ofensivas na roda da 1. Para ele ter o seu ataque básico. E aí ganhar a sua segunda ação. Porém. Porém. Uma coisa que ficou legal nele. É o Shun M. O Shun M. Consegue dar triplo turno para ele. Ok? A Artemis não dá. Quando ele ganha o seu segundo turno. Fica ainda disponível a skill 2 dele. Ou seja. Ele anulou o duplo turno da Artemis. Beleza? Porém o Shun não. Ele vai ter o duplo turno dele. Com o aumento de custo do Shun. Né? Rodada é custo 3. Depois. Ele vai ter o duplo turno do Hada. Beleza? Que a assombração ainda fica nele. Vocês vão ver na gameplay. Ele pode usar essa skill aqui. Ou ataque básico. Beleza? Para você gerar mais vigilância. Você que sabe. E depois ele vai ter uma terceira ação. Novamente. Com ou custo 1. Ou custo 3. Caso na rodada 2. Na ação 2. Melhor dizendo. Você usou essa. Aí ele vai ter o problema do mais 2 de custo. Na próxima ação. Ok? Eu não fiz. Eu não tive a oportunidade ainda de. Eu não. Tipo isso é muito custo de energia. Se você quiser usar 3 skill 3 dele. Você gastaria 1 do Shun. 3. Mais 3. Mais 1. 8. De energia que você gastaria. Para usar 3 skill 2. Só se ele tivesse um Doku. Sei lá. Shun, Doku e o Hada na luta só. Aí. Beleza. Daria para fazer tudo. Então é isso aí. Que eu. A Luna deve dar tempo para o turno para ele também. A Yoros Divino que eu não tenho aqui também. Nossa. O A Yoros Divino vai ficar delícia demais. Né? Eu não consegui testar aqui o A Yoros Divino. Mas o A Yoros Divino vai ficar delícia. Porque ele aí. Vai poder usar o combinho de 2 skill 2. Ou até 3 skill 2. Com o bônus do A Yoros em 2 skill. E o Poxa. Com a Yoros vai ficar bem OP também. E. Vamos falar referente ao dano. Muitos jogadores estavam falando que o dano dele seria flopado. Não está flopado. Pelo menos com o Quimera. Que é um. Um cosmo bem roubadinho para dano. Desde que você aceite que ele vai jogar por último. Não está roubado. Eu vou mostrar uma replay agora para vocês. Né? Porque o vídeo já está muito longo. E. Cara. Ele está com dano bem legal. Tá? Então vamos lá. Aproveita esse momento. Para deixar aquela moral. Com o seu like. A sua inscrição. E se possível. Compartilhar também. É. Vou falar para vocês. Que nem sempre ele brilhou tanto. Tá? Na. Na live. Tinha vezes que eu deixava de usar skill 2. Ah. Deixa eu ver se a Artemis vai dar do Pulturno. Aí eu ia perder. Porque eu estava perdendo meu DPS. Aí no time. Então tem algumas situações assim. Que eu estava testando. Tá? E tinha outras situações. Que tinha uma báfrica. Para a gente cabra o dano dele. Que eu estava bem tosca aí também. Então tem situações e situações lá. Então eu recomendo vocês. Quem tiver mais curiosidade. De ver gameplay. Cola lá na. Na live. Tá? Comentário fixado. Então vamos ver aqui. Então aqui ó. O Odisseus. Ele ativou o segredo. Não ativou nenhum buff nele. Beleza. O Abafka vai ativar o buff nele. Porque o Abafka vai dar ataque básico. Ah não. Não ativou. Porque eu perdi a vez aqui. O Shun. Eu dei o duplo turno aqui para a Persephone. Olha lá. Usou ataque. Gerou um sangue divino. Essas três asas aqui é sangue divino. É sangue divino ou não é? Vigilância. Sangue divino ele não gera. Tá vendo? Que ele ficou com o bebê no talo. Gerou aqui ó. Agora as asas completas. É o sangue divino. Ok? Aí ele chegou ali ó. Deu sete e cinco. O inimigo tá nerfado pela Abafka aqui né. Então super de boas. Nessa parte. Vamos lá Serafina. Curando aí também nós. Junto com o Shun pra tancar. Ah lá. Ele ficou com o PV. Agora que ele perdeu um pouquinho de PV. Mas acho que ele não deu 70% ainda. Aí o outro Radaman. Tá meio zoado. Aí deu ataque básico. Boteu o duplo turno. Deu ataque básico aí do Shun. E agora é o dele. Olha o dano que ele vai causar. Rodada dois né. Mas aí você tem que ver a quantidade de vigilância e tal. Ali agora eu tô com 15 vigilância. Eu já tenho aqui o meu revive garantido. Beleza. Você vê o Radaman desrebentando ali. E aqui eu vou dar hit kill nos três ó. Já dei o primeiro ataque de cara. Pra eu ter o máximo de dano. Não consegui eliminar o Sukiyo. Eu não sei porque eu não ganhei o duplo turno. Mas enfim. Aí o Sukiyo tentou ali desesperadamente. Cada dano em mim. Mas temos a Obato que é reduzindo o dano. E aí a gente trocou. Então galera. O Radaman, se ele tá danudo. Pra quem pensou que ele não estaria danudo. Ele tá danudo. Sim. E tá. E ali o inimigo não tinha redutor de dano. Obviamente, né. Tem esse importante detalhe. Então vamos pra mais uma gameplay aqui do Radaman que tá. Que eu não lembro muito bem o que aconteceu. Mas enfim. O inimigo tem um Radaman também. E isso é o que importa. E eu tava na build do Milo. E como vocês puderam ver ó. Não. O Zé Sasha. Vai ter aquele BO que eu falei pra vocês. Que não gera vigilância lá. O inimigo já tá de Artemis ó. E já tá gerando a vigilância pro Radalost Canvas dele, né. Então vamos lá. Eu não sei se o nome dele vai ser Radaman. Que é o sangrento. Radaman que se lá ficamos. E PT BR. Mas vamos ver. Mas eu tô falando que é Radaman que se lá ficamos por enquanto, né. Então atacou ali ó. Deveu as energias pro Milo. Então atacou ali ó. Já marcou ele. Ele desviou o contra-ataque da Sasha. Já deu bastante lá ó. Tá vendo ó. Já enterou 10. Eu poderia usar muito bem agora. A skill 2 primeiro. Só que aí eu vou usar o contra. Olha lá. Usei o ataque básico. E depois usei a outra skill. E eliminei ele. Eu poderia ter feito do outro jeito. E olha só. Ele causou dano ainda na Saori. E no radar do inimigo também. Aqui deu a impressão que ele deu 3 ataques. Mas comigo ele não deu 3 ataques. Eu achei isso super estranho. Como a Sasha já tá com Radaman aqui ó. Olha lá ó. Já gerou os buffs com a Sasha também. Então fica bem interessante ele com a Sasha. Então ele tá tendo redução de dano. E aumento de dano ali também. Então deu o ataque básico ali. Escondeu o radar dele. Que não tem ainda. Ah não. Ele já tem o revive. Beleza. Ativei aqui a minha cura. Aí o Milo já ativou tudo né. Que aí o Milo vai começar a atacar desembolado. Só que o Milo tá de quimera. Então já ataca o primeiro. Depois usa a mince kill. Olha o dano que ele vai causar em todo mundo. Olha esse dano. É muito dano velho. É muito dano. Então ele não tá ruim assim no quesito dano. Se alguém tiver invisível. Ele ainda vai... Como é que fala? Ele gastou o revive aqui. Se eu não me engano de alguém. Não sei. Se ele tiver... Alguém invisível. Dá pra ele atacar em alvos laterais. Tipo o cano de gêmeos mesmo. Então... Alguém que predica bastante... O... O radar né. Só que aqui o Milo se não me engano. Ele vai amitar o Milo aqui né. Aí... É Zika. Olha o ataque. Aqui o dano foi piorzinho. Mas eu dei duas skill 2. Aí ó. Ele reviveu. Tá vendo? Aí ele deu o ataque básico aqui ó. De novo. Só que ao reviver... Eu acho que o Milo... Ativou o contra-ataque. E aí eliminou ele. Então o revive dele é bem assim. Situcional. Depende muito do... Do inimigo. E a Atena executa. Tá. Foi executado também. Em plays aí. Não há revive que... Reviva né. Com a Atena. Só da Marechá Pandora. Então galera. Isso aí foi um pouquinho do Radamante Lost Canvas. Comenta aí. O que vocês acharam? Vocês acharam ele legal? Não acharam? Eu pra falar a verdade. Achei legal. Não achei ele ruim. Mas eu não achei ele ainda... Top. Saca? Eu vou esperar lançar ele. Nos duelos galácticos. Assim que lançar ele nos duelos galácticos. Eu vou valer um pouquinho mais o desempenho dele. Mas ele compara a Ushura. Ao Tanatos. Ao Cano de Gêmeos. E ao... Tá faltando um gente. Tá faltando um. Alono. Esses quatro eu ainda acho que são melhores. Ele ficaria um pouquinho mais parecido com o Alono. Por ser menos alvos. Por que Shura. É muito... É ataque em área. Tá na alta. É mais ataque em área. O Cano. Ele tem um diferencial da Speed. E da Velocidade. Isso faz uma grande diferença. A velocidade do Cano. Em muitas lutas. Então. Ele... O Cano sai na frente. Por causa da velocidade. Embora ele seja bem papel. E tem revive. E tal. Mas ele lembrou um pouquinho do Aloni. Só que o Aloni. Ele vai ter o lance do... Da simbiose. Da troca de vida. Então. Agora. Esses quatro me chamam mais atenção. Do que o Radamantes. Mas ele não é uma personagem ruim. Mas acho que... Vale a pena ainda mais os quatro atacantes. O quarteto DPS hoje. Ainda ele não supera. Então vamos ver se semana que vem. Quando ele for lançado no banner. Vai ter alguma alteração. Ou não. E é isso galera. No geral. Não é um personagem ruim. Não é esquip... É esquipável. Mas não é ruim. Igual foi o Asmita. Que nós tivemos aí. Igual foi o Cardia. Né. O Radamantes. Ele com certeza. Vai ser um personagem que dá pra jogar. Vai ter suas estratégias peculiares. O Aloni. Dá hit kill em um. Radamantes. Pode dar hit kill em dois. O Radamantes. Ele pode acertar alvos que estão invisíveis. É só você atacar. Quem está na lateral também. Saca? O Radamantes tem duplo turno. Então o selo do Hypnos vai incomodar. Entendeu? O... O... O Adamantes. Tipo. Ah. Foi um selo automático no Radamantes. O Hypnos deu duplo turno. Ó. O Radamantes ganhou duplo turno. Parou. Né. De... Como é que fala? De cair no pesadelo. Outra estratégia também. Você não está querendo enfrentar esses DPS OP. Você está lá no Banco Vipro. Ah. Vou banir Tanatos. Vou banir Kano. Vou banir Ushura. Olha o Radamantes entendo aí. Ah. Vamos tirar os três topinho aí. O DPS agora vai ser Alone e vai ser Radamantes. As melhores opções. Aí sobrou Sukiyo, né? Também que é uma outra opção aí. Que seria aí o top 6. Top 5, quer dizer. Então ficaria assim. Viu que ele tem o seu espaço, mas como prioridade não seria. Mas se você usar estrategicamente o banimento, os top DPS, forçando com o inimigo. Tem, ah, eu não investi no Radamantes. O cara baniu os top 3. Vai sobrar Alone e Sukiyo. Você já pode preparar aí uns counters para esses carinhas. O Alone fica invisível. Ó. Ele ataca a galera invisível também. Então ele tem o seu potencial. E também um outro destaque que eu poderia dizer aqui. Pontualmente para você. Por Radamantes ele ser lento. Pô, ele pode causar bastante dano em quem tem Fuxia. Né? Hoje a gente tem poucos personagens top, com baixo speed. Hoje seria um dos melhores. É o Milo Divino, né? E o Radam dando, ó, o Saga Marino dando seu ataque final. O Alone ele vai ganhando speed conforme a luta vai avançando. Então ele vai começando a ativar as Fuxias dos adversários. Se você quiser fazer uma build lenta também, ele vai combinar. Xun MM, Kayin, por exemplo. Vai combinar com ele. E por aí vai. Então tem essas estratégias build Fuxia. Que fica forte aí também. Então ele combina também com build lenta. Aquela galera que não tem muitas speed vai gostar aí do Radamantes Lost Campos. Atualmente esses são os atacantes Cherun, né? Aqui é o Thanatos, aqui é o Shuri Divino por não ter. O Sukiô, eu já até deixaria ele de tier. Eu acho que o Sukiô também. Ele é legal, mas... É oportuno, então... Mas o Sukiô tem o seu destaque aí. Então ele ficaria um pouquinho atrás desses personagens. Ficaria mais ou menos como a segunda base de atacantes que nós temos hoje, né? O Orfeu é o que mais destaca aqui, né? Nessa listinha. Eu acho que ele ficaria mais ou menos aí no nível do Orfeu. Mas eu acho que o Orfeu... O Orfeu tem uns combos AP, né? A gente ainda tem que conhecer os combos do Radamantes. Que ainda a gente... Eu no momento não vi nenhum combo... Não tenho em mente nenhum combo AP para o Radamantes. Mas é isso, galera. Como eu disse para vocês, é um personagem que dá para jogar. Não é bem esquipado, igual foi o Asmita ou o Kaja. Ele dá para jogar, tem os seus diferenciais. Mas acho que ainda falta um buffzinho para ele competir com o... Quarteto aqui. Que hoje o Sukiô já não acho que está tão assim. Ele está próximo ao Quarteto, mas ele não chega a ser tão OP quanto ao Quarteto. Tem uns combos do Sukiô, né? Mas enfim, o Quinteto aqui, vamos lá. Ele está entre o Quinteto de Primeiro Tia e o Quinteto de Segundo Tia. Mas é isso, galera. Esse aí, então, é o Radamantes. Acho que já falei muita coisa sobre ele. Então, para eu falar mais sobre ele, eu gostaria de ouvir também o que vocês têm a dizer. E futuramente, nos próximos dias, eu trago mais conteúdo do Radamantes. Traz mais um bate-papo sobre ele. Vou ficar por aqui. Não esqueça de conferir a live dele. Comentário fixado, beleza? E se inscrever lá, se você não é inscrito no canal de lives. E também, amanhã vai sair a análise do Deftool, que sim, eu gostei do Deftool. Estou bem hypado no lançamento dele no Global. Valeu e fui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.